Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pro nosso VEDO Hoje vai ser a primeira maquiagem artística aqui do canal, né? Porque toda vez que eu faço um vídeo de maquiagem artística é sempre a minha amiga que faz Lógico, né? Porque ela é profissa E eu, só porque eu estou no VEDO, né? Nessa temática de Halloween Hoje eu vou fazer uma tentativa, né? Eu escolhi alguma coisa assim, uma pintura, né? Na verdade assim, durante o VEDO eu vou fazer algumas maquiagens, todas elas são assim, pinturas Da época que eu trabalhava com festa, eu lembro que eu maquiava as crianças, né? Mas era sempre coisa assim, bem simples, até porque senão faz aquela fila de criancinhas, né? Então as crianças pediam às vezes um bichinho pra fazer no rosto, menina pedia muita borboleta, né? E eu sempre pintava com aquele lápis aquarelável Então eu escolhi fazer pinturas, né? Lógico, dentro da temática Mas assim, eu acho que pintura vai ser mais fácil de eu tentar fazer Do que uma maquiagem mesmo, um sombreado, alguma coisa assim mais complicada, mais complexa Que eu realmente não vou conseguir reproduzir Então hoje, eu escolhi uma caveira mexicana Ah, a gente vai começar aí a semana do dia das crianças, né? Também vai ter um especialzinho aqui de terror A pele tá sem nada Eu vou começar passando, ó, a minha maquiagenzinha da Faber-Castell Que eu vou deixar o rosto esbranquiçado Eu separei, eu não tenho mais lápis aquarelável Eu não ia sair pra comprar lápis aquarelável Eu separei aqui todos os lápis que eu tenho É... porque eu tenho lápis assim, coloridos, né? Tipo rosa e roxo Ó, verdinho e dourado Então assim, eu tenho vários lápis assim, coloridos Separei também batom de contorno de boca, né? Que são assim, rosadinhos, avermelhados Pra tentar fazer assim, ela bem coloridinha Eu vou passar um batom A maquiagem que eu tô olhando aqui no meu celular Que eu tô me baseando É essa maquiagem aqui, ó La Muerte Do filme Festa no Céu É... eu não tenho esse tom assim azulado, esverdeado Que é em cima do olho e tal Mas eu tô me baseando pra poder fazer o contorno, né? O desenho mesmo da caveira mexicana, né? Esse tracinho e tal Não tenho também amarelo Então vou fazer com dourado Mas assim, é nela que eu tô me baseando Eu vou começar fazendo o traço preto Pra depois pintar no meio Pegar agora um lápis mais grosso Pra fazer o nariz Pese um Batman É maquiagem Dois em um No final é a caveira mexicana Mas a gente começa com uma máscarazinha do Batman Agora eu vou fazer os tracinhos das pintinhas, né? Pra depois pintar esse traço Passando um azul por dentro da bolota preta Só pra dar um colorido Ó, já deu um coloridinho dentro Ó, ela tá bonitinha até Vou fazer a florzinha Opa, opa Um tá colado, o outro não tá, minha gente Ainda bem que é Halloween Agora eu já caguei até o Batman Gente, mas como é que faz agora esse caralho aqui Que tá tudo torto Funciona? 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 Já foi Aí, ó Ninguém viu Tá vendo? Então Técnica Isso se chama técnica Aí, aqui, ó Vou fazer um coraçãozinho mesmo Hummm Toda bita Ai, gente Agora eu quero desenhar o coração em todo o rosto Hummm Hummm Tá até bonitinha Agora eu tô botando douradinho, ó Dentro Eu acho que a caveira mexicana, assim Só essa florzinha, assim Já caracteriza bem Né? É O desenho da caveira mexicana Então, assim Acertando o olho redondo Essa florzinha em volta da caveira O restante pode ser, assim O colorido que você quiser Ou sem colorido Eu vi uma menina que ensinava uma caveira mexicana Que ela não colocou cor nenhuma Ela só fez realmente o contorno Fez a boquinha Mas, assim Nem batom ela passou A boquinha ela pintou de preto mesmo Ficou bem caveira, caveira, né? Só que com o contorno da caveira mexicana E também ficou uma grafinha Gente, eles não coçam, não Os povo que faz maquiagem Nunca perguntei isso pra minha amiga Não coça Não dá vontade de coçar tudo Hummm Acho que eu vou botar Um assim, ó Ó, um rosadinho Que bonito Ah, esse aqui Ele é de boca É contorno de boca Cor De boca Gosto de uma caveira bem colorida, né? Que não é porque é caveira Não é porque morreu Que tem que ficar sem cor Agora pra arrematar, ó A florzinha amarela Igual a dela Hummm E aí, gostaram? Não é um chapéu mexicano, né? É o chapéu que eu tenho aqui Eu acho que, assim É uma maquiagem fácil de fazer Na hora que a gente vai reproduzindo A gente vê, assim A dificuldade realmente que é Mas a caveira mexicana Eu acho que é basicamente isso mesmo A boquinha, né? O contorno Deu esse ar de florzinha aqui nos olhos Eu acho que já dá, assim A cara da caveira mexicana E aí, é brincar realmente com cor Eu, por exemplo Já queria fazer ela toda enfeitada, né? Essa é a primeira vez Que eu faço uma maquiagem artística E por que que eu decidi fazer A caveira mexicana, assim? Uma semana, além do tema de Halloween É uma semana que, assim Tem dia das crianças A programação vai continuar Na temática de Halloween, claro Mas a gente vai ter uma maquiagem especial No dia das crianças, no dia 12 E durante a semana Eu vou falar sobre filmes de terror infantis É, porque tem, né, gente? O filme Festa no Céu Não é exatamente um filme de terror, né? Embora tenha La Muerte Que é a... Essa caveirinha, né? Embora tenha a morte Embora seja um filme que se passa, né? Falando sobre a morte É... Não é um filme de terror Não é um filme que tenha assusto Mas tem filmes infantis Que são filmes de terror infantis São filmes onde você tem Justamente essa... Onde as pessoas tratam, né? O assunto da morte, né? O assunto zumbi Enfim, tem alguns filmes bem bacanas Que as crianças também podem entrar Embarcar nessa... Nesse gênero que eu tanto gosto Ok? Eu espero que vocês tenham gostado aí da maquiagem Não esquece de deixar o joinha Se inscreve aqui no canal E acompanha aí em todas as redes sociais Tá bom? Beijo, gente Tchau